Apresentando Apresentando Procurando Nemo Primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Acorda aí, papai Acorda aí, papai É a hora da escola Ai, não, não, filho Eu quero dormir Só mais ou menos cinco minutos Não é pra você, cara É pra mim É a hora da escola É a hora da escola Ai, tá bom Ah, oi Prazer em conhecer O meu nome é Marlin E eu sou um peixe Mas, na verdade, não sou só um peixe qualquer Eu sou um peixe palhaço Você sabe, né? Dá pra notar que eu sou laranja E eu tenho listras brancas aí E esse peixinho aí Que me acordou Por causa da Que vai ter primeiro dia de aula Na escola dele É meu filho O Nemo E ele só nasceu Quando bem no comecinho Dessa história Eu tinha uma esposa A Coral Mas só que daí Ela foi morta Por uma barracuda gigante E daí A barracuda devoreu Todos os filhotes Os filhotes que a gente tinha Sobrando apenas um Que nem o que no caso, né? É o próprio Nemo Anda, pai Vamos Hora da escola Ai, tá bom Tá bom Vamos Vamos Eu sou o Rai O Sr. Rai Ai, vamos aprender as onas Porque hoje é o primeiro dia de aula Uhul Ei, onde será que? Onde é que será que tá a minha turma da escola? Nós estamos aqui, Sr. Rai Ah, é, pois é Então, bora ir pro primeiro dia de aula Aí, tchau, pai Não, não, não Você não vai ir, Nemo Porque pode ser meio perigoso Relaxa, pai Tá tudo de boa Entendi Vamos, vamos Vamos para o primeiro dia de aula, Sr. Rai Vamos aprender as onas Vamos aprender Vamos aprender Meus amigos O que vocês estão fazendo fora da... Olha É, cara Você sabe o que é isso aqui? Isso é um pô Um baco Na verdade, um popô O quê? Como assim um popô? Na verdade, um popôzão Popôzão? Ah, que isso É apenas um barco Por isso mesmo E dá pra conir Dá pra tocar no popôzão gostoso Entendeu a piadinha de duplo sentido, hein, Nemo? Ah, eu acho que eu tentei Nemo, não, não, não Pai, o que você tá fazendo aqui? Você ia nadar pro mar aberto? Não, não Eu não ia nadar pro mar aberto É, pois é E melhor que você não nada de mesmo Porque é muito perigoso Mas muito perigoso Ah, é E só porque você tem medo no mar Então, por que você não tem medo? Ora, porque Ah, você sabe, né Você não pode Você não pode Correr em lugares muito perigosos Igual esse barquinho Esse barcão, hein Hum Eu te odeio Aí, aí, Nemo O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você não vai encostar nesse barco, hein Olha, volta já pra cá Eu disse, volta já pra cá Ah, é Você tá bem perto do barco, né? É, pai E o que você mais quer de mim? Olha, não se deve encostar no barco Porque senão você vai Pim Nemo Ah, é Volta já pra cá, hein Isso aí Você está muito encrencado, mocinho Ah, não O nadador Pai, socorro Não sou pai Socorro, pai Pai Não Nemo Nemo Eu vou te salvar Não, 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 não Ai, minha cabeça Ah, ah Oi, moço Eu não vi você Me desculpa Moço, você está bem? Ai, parece que eu estou bem E, aliás, quem é você? Ah, é É que eu não te vi Mas, pelo menos, eu posso te apresentar Ah, olá Oi, eu sou a Dory E eu sou um peixe azul E o E quem é você? Eu sou o Marlin Um peixe palhaço Um peixe palhaço? Ah, dá pra notar que você é um peixe laranja com listras brancas, não é? É, sim E, por acaso, você viu um barco? É, claro Eu já vi muitos barcos Não Um barco que capturou meu filho O meu filho Nemo Ah, é Esse eu não vi Sabe por quê? Porque eu sofro perda de memória recente Ah, perda de memória recente? É É que eu, tipo Eu esqueço das coisas completamente Tipo a minha família, tá ligado? Ah, então tá Ah Oi Oi, tubarão gigante Quem é você? O meu nome é Bruce Ah, Bruce Oi, Bruce Oi, Bruce Olá Eu sou a Dory E esse é meu... Qual que se chama mesmo? Marlin? É O nome dele é Marlin Ele é um peixe palhaço Ah, é Sabe que vocês podem confiar no tubarão, né? Então Vim aqui Ah, é Então O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão afim de ir numa reunião E que tem tubarões muito, muito legais? É Não exatamente É que eu sou o Marlin E eu sou um peixe palhaço E que eu estou procurando o meu filho Ah, legal É, legal Não, não Não é legal É sério É muito sério O meu filhinho, o Nemo Foi sequestrado Você teve o seu filho sequestrado? É E daí? Ai, nossa Isso é o que eu chamo de pai Um tipo de pai Procurando o filhinho Nem conheceu meu pai Ai, Marlin Ai, já está esculachado Foi mal Ai, Dory O que você fez aí? Que o tubarão ficou louco? É que o meu nariz ficou sangrando E daí saiu sangue E entrou em frente do nariz do Bruce E agora ele quer comer a gente? Eu vou correr daqui Agora eu vou comer peixe Ai, nossa Onde é que eu estou? Ai, não Eu estou no meu aquário E pior ainda Num aquário de dentista Ai, pai, cadê você? Agora eu devo bolar um plano E conversar com outros peixes E uma estrela do mar Do aquário do dentista Pra poder sair de lá Oh, Marlin Eu não sei você Mas o que eu achei Uma solução Pra poder encontrar O seu filho O Nemo Sério? Qual? É tipo Lá na confusão com o Bruce Com os tubarões lá Eu peguei uma máscara Que está escrito Sidney Lamona Lago Bolinhas E alguma coisa Ah, é Então é pra lá Que a gente vai encontrar O Nemo? É, possivelmente sim Então você sabe Qual é a solução, não é? Eu não sei qual é a solução Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar Nada, nada Pra achar a solução Nada Aí, Dory Que bonita Isso é tão bonita Isso é tão bonita Eu quero tocar nessa luz Aí pra sempre Ih, a felicidade passou Tá pequena Meu Deus do céu Um peixe que é muito pior Do que uma barracuda Ok, me deixa eu ver Eu vou ter que procurar Eu vou ter que procurar O meu filho O Nemo Sem você Uma jornada Sem você Então quer dizer que Você Você não gosta de mim Não, não, não É claro que eu gosto de você Porque você sabe, né? É tipo uma controvérsia Emocional Ó, vai Não chora Não chora, Dory Tá tudo bem Tudo bem Eu quero Eu quero fazer uma jornada Com você Ah, ai Tenha azão, Marlin Obrigado, tá? Então vamos continuar Achar o seu filho Nemo Tá bom? Tá bom Ai, domina de águas vivas Ah, Dory Eu vou te salvar Vem cá Ai, ai Vai, vai Acorda 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 Ai, acordada Acordada Ai, Nemo Ai, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Ai, ai Nossa, meu estômago Minha barriga Onde é que eu tô? É, você veio ao lugar certo Hein, meu irmão Você veio Você Fiquei sabendo que você enfrentou E a sua amiguinha chamada Dory A umas águas vivas E eles estavam te queimando Não é? É, pois é E quem é você? Eu já sei quem é Você é uma tartaruga? É, pois é Eu sou uma tartaruga Muito paz e amor Paz e amor Ninha, meu irmão Cumpade É, pois é É que eu preciso ir lá na corrente Na corrente do mar Você sabe, né? A LCA Senhor amigão Você tá de brincadeira, mano? Você já tá aqui Na corrente do mar Obrigado, senhor tartaruga Ah, vai, para O senhor tartaruga é meu pai O meu nome é Crush Ah, Crush, né? Um nome bem definitivo pra uma tartaruga É, pois é E agora segura o casco aí, irmão O quê? Ah, que louco Que louco Ah, olha só, Marlin Pelo menos Essas tartarugas aí Muito paz e amor São muito simpáticas E também muito paz e amor Essa eu honestamente não esperava É, pois é Especialmente o Crush Foi muito paz e amor E paz e harmonia E também simpático às vezes É, eu concordo, Marlin Ah, olha só Aqui ele é uma baleia É, pois é Só assim ele vai te ajudar A gente vai ajudar A baleia vai te ajudar A procurar o seu filho O Nemo É, pode ser Ou até que eu posso falar Tipo, baleês Tipo assim, ó Procurado o Nemo Onde é que ele tá? Adorei, será que dá pra parar? Eu tô tentando Vamos procurar ele Adorei A baleia tá comendo a gente Eu, o que que é isso? Ai, baleia idiota Ai, minha cabeça Eu quero ir pra casa Eu quero procurar meu filho Nossa, eu tô me divertindo Nessa baleia aí Tá divertindo, hein? Baleia Ei, Marlin Marlin, o que foi? Ai, não sei não, dói Eu tenho que ir pra casa E eu preciso procurar meu filho Imediatamente Lá no Sidney Oh, vai ficar tudo bem Não, não vai Ah, vai Sério? A baleia não é tipo um vilão Ah, é? Não é mesmo? É, ti E logo, logo A gente vai chegar em Sidney Ah, e a baleia vai começar a espiar Ah, e a baleia vai começar a espiar Em 3, 2, 1 Oh, oh Ah, olha só Chegamos lá no Sidney É aqui que a gente vai procurar o seu filho O Nemo Ah, ai, graças a Deus Eu sabia que a baleia não era um vilão E ai, uns pelicanos brancos Estão querendo perseguir a gente E falando que a gente é nosso Ai, mamãe Papai, socorro Mel, mel, mel Mel, 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 mel Ui, ai Uau Nossa, pelo menos estou nessa água Meio Meio marrom E meio suja Mas, ai Pelo menos eu saí daquele aquário Graças a um A um daqueles peixes Pra poder Deu outra Incomodar aquela garotinha Chamada Darla Lá do dentista, né Tá ligado Mas isso é tão confuso Eu saí do aquário E ainda nem vi o meu pai Ué, que barulho foi esse? Ah, eu acabei perdendo uma pessoa muito simpática E agora eu não sei mais o que fazer Ah, oi Por acaso você lembra de mim? Eu percebi que você estava falando de mim Que o meu pai estava procurando Ah, eu não sei não, não sei não Eu já sei quem é você Você é a Dory, né A Dory Ah, você Peraí Como você sabe meu nome? Bom, eu fiquei sabendo que você estava me procurando Junto com o meu pai, né O Marlin Ah, sim Você é o Nemo, né Sim, eu sou o Nemo É, pois é O nome é legal, hein Mas, aliás Por que você não se lembra? É, porque você sabe, né Perda de memória recente, né Ah, é Entendi Mas, enfim Bora procurar meu pai? Isso, bora Pai, pai Cadê Marlin? Pai Pai Pai, pai Pai Ai, nossa O que eu estou fazendo na minha vida? Agora sim eu pisei na bola E eu nunca vou achar meu filho Pai, pai, pai Ué, quem falou isso? Hã? Nemo? Nemo? Papai Olha sim O Nemo está vivo Aí, Marlin Nemo Uuuu Nossa Ai, não sei Ainda bem que você está vivo, Nemo Graças a Deus É, eu sei, pai Eu pensei que eu tinha te perdido, filho Eita, indo para a direção errada A gente vai sem capturar pelos pescadores Ai, meu Deus Tem que sair, me ajuda Me ajuda, Marlin Ai, nossa Pelo menos eu e o Nemo tivemos uma ideia Nadem para baixo O que? Nadem para baixo? É, sim Pois é Nadem para baixo Nadem para baixo Nadem para baixo E também, a solução Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar Os peixes foram libertados Aê Conseguimos, Marlin Conseguimos, Dory Ué, cadê o Nemo? Olha lá Nemo? Nemo, você também? Papai? Ainda bem que você está vivo, hein? E aliás, finalmente achei você E também resgatamos aqueles peixes Não é? É Pois é Uuuuh Ah Bom, né Nemo? Chegou a hora Chegou a hora de você ir para a escola Pela segunda vez É, pois é Já que o primeiro dia de aula se foi, né? Algum tempo atrás, né? Desde que você foi me procurar Não é? É, pois é Nemo Agora vai lá Vai lá com o Sr. Raia Tudo bem? Tá, beleza Tchau Nemo, meu filhinho Tchau Tchau papai Tchau Uhuhuhu Tchau Tchau Nemo Ah, Deus Deus te abençoe, hein? E eu também Uhuhu Eu sou um ótimo pai Ah, e antes que eu termino esse episódio aqui Eu gostaria de dar uma mensagem aqui Eu gostaria de desejar um feliz dia dos pais Para todos os pais do universo inteiro Desde a vida real E até no mundo das animações E dos desenhos animados Isso porque Os pais sempre tem o amor para os seus filhos Até igual as mães, né? Ou seja As mães e os pais sempre tem amor Não é, pessoal? Tum Ai Nossa, o que que é isso na minha cabeça? Oh Uma surpresa Uma surpresa Não é?